É a maior redução no número de conveniados no Brasil desde 2017. Segundo o IBGE, dois motivos justificam a debandada. O aumento do desemprego, que chegou a 13,6% da população, e a queda na renda dos brasileiros. O resultado disso tudo é que nós temos hoje 30% das pessoas que responderam à pesquisa afirmando que tiveram algum tipo de redução da renda. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 327 mil brasileiros perderam o plano de saúde entre março e junho deste ano. 311 mil eram segurados vinculados a empresas. Há um ano, o Antônio deixou a empresa em que trabalhava há 17 anos para se dedicar a outras duas atividades, que até então tratava como hobby. A fabricação de salames caseiros e pequenos reparos domésticos, ou marido de aluguel. Financeiramente não se arrepende, mas sente falta dos benefícios do emprego formal. O plano de saúde, por exemplo, por enquanto vai ficar sem. Não pretendo ter isso como despesa. Então, o meu seguro hoje, porque eu acho que é uma despesa muito cara, em cima daquilo de pagar um problema que você ainda não tem. Esta especialista destaca que à medida que mais gente perde o benefício, mais pressionado fica o Sistema Único de Saúde. O SUS tem um custo médio de uma consulta de cerca de 50 reais, seriam mais 15 milhões a mais que o SUS teria que desembolsar para atender esse público, sendo que a gente sabe que hoje ele não consegue atender o público que já tem, que é realmente a gente, a saúde é precária em todos os estados do Brasil. O SUS tem um custo médio de uma consulta de cerca de 50 reais,